Rocha Sucesso Lili Banda Vagadinho ela vai pra bar Vagadinho ela vai pra cima Tá tomando um MD Vai subir a granadinha Vagadinho ela vai pra bar Vagadinho ela vai pra cima Tá tomando um MD Lgm com boteque Vagadinho ela vai pra bar Vagadinho ela vai pra cima Tá tomando um MD Vagadinho ela vai pra bar Vagadinho ela vai pra cima Vagadinho ela vai pra cima Vagadinho ela vai pra cima Tá tomando um MD Se fosse.. vai subir a gruna bem mas carinha ela vai pra bar mas carinha ela vai pra cima ela tomando um e d vai subir a gruna ali ela gemeu quando bote em T VUS bundão no carro n'oca para dormir VUS bundão no carro n'oca para dormir Bolão no carro n'oca para dormir Ela gemeu quando bote em T VUINA NO CO�没有 AA G A G E M BUT Rocha vini Esse é o Ilibunda rocha nono Tchau, tchau Bora menino Aqui é a tradição do interior O som já tá montado, o forró já começou O povo tá pedindo pra tocar piseiro E o cantor já começou a tocar pro sorrosiro Aqui é a tradição do interior O som já tá montado, o forró já começou O povo tá pedindo pra tocar piseiro E o cantor já começou a cantar pro sorrosiro Dança, dança pro sorrosiro Dança, dança pro sorrosiro O salão que já lotou Dança, dança pro sorrosiro Dança, dança pro sorrosiro O salão que já lotou Dança, dança pro sorrosiro Dança, dança pro sorrosiro Aqui é tradição do interior O som já tá montado, o corrom já começou O povo tá pedindo pra tocar piseiro E o cantor já começou a cantar com o sorriso Aqui é tradição do interior O som já tá montado, o corrom já começou O povo tá pedindo pra tocar piseiro E o cantor se agoniou Aqui é tradição do interior O salão que já montou É só pedindo pra tocar piseiro E o cantor se agoniou O salão que já montou É só pedindo pra tocar piseiro O salão que já montou É só pedindo pra tocar piseiro Abre piseiro